Barreto, vem pra minha tela aqui que eu quero dividir com os guris uma coisa também no programa passado. A gente falou da Achubergs, lembra da Achubergs? Achubergs, Associação Gaúcha dos Chupadores de Bucetas do Estado do Rio Grande do Sul. Lembra que os Lengu Velho tinham a carteirinha? Lembra? Recebemos um e-mail aqui, ó. Do Ricardo. Boa noite, estava ouvindo o Caxapreta375 quando ouvi sobre a Achubergs, que tinha carteirinha antigamente. Pois bem, lembro que um colega de trabalho do meu pai tinha me dado um cartão que mencionava. E quando li o cartão atrás dizia Achubergs. Abre aí, Barreto, bota na minha tela. Aqui, ó. Achubergs, Associação dos Chupadores de Bucetas do Estado do Rio Grande do Sul, órgão oficial dos minoiteiros internacionais. Rua Doutor Caio de Queixo, 69 Vila da Mela Grelo. E aí tem o nome do chupador, categoria... O legal é que uma gráfica recebeu isso. E aqui, ó, e aqui tem... Opa! Ah, cara, quando isso acontece eu fico louco. Fica muito frustrado. Eu fico... Puto! Calma. Cuidado com o seu MacBook. Ah, foda-se, agora já era. O que que era outra? Só ler aí por cima. Eu não consigo ler. É outro... Aí, Barreto, pode botar de novo. É aqui, ó. De acordo com o decreto 0069 do parágrafo D, o portador do presente está autorizado a realizar operação buco-vaginais em qualquer local desejado. Advertimos aos possuidores de dentadura para evitar possíveis vexames. Os velhos devem tirar os óculos ou substituir por lentes de contato. O vínculo associativo estende-se também aos chupadores de cu, orelha, umbigo e etc. Observação. Será exonerado aquele que, por curiosidade ou prazer, for encontrado em flagrante chupando caralho. Aí, ó. 90 e poucos, 2 mil. O próximo não é bagunça. O próximo não é bagunça.